Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que acabando o vídeo eu estou ao vivo lá na StreamCraft Mano, vai ter torneio pros inscritos, mano, pra quem tiver lá Então se você tiver, você vai participar do torneio, vai ser muito top E é claro, vai ter premiações, moedinhas, gemas com código pra você poder ganhar Na faixa, na faixa, na faixa, só ir pra lá pra você ganhar E é claro, você vai poder conversar comigo ao vivo na live Sim, fica ligado, neste vídeo eu vou falar pra você como você vai fazer Mas a primeira coisa que você tem que saber é que aqui embaixo na descrição O primeiro link é o da StreamCraft pra você ir pra live E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui no meu Clash Royale Porque hoje o negócio vai ser top, manos Hoje o negócio vai ser bacana demais porque é o seguinte, manos Bom, o nosso amigo Wayne fechou um desafio, um grande desafio, não é um desafio É um grande desafio com um deck de 1.9 Isso mesmo, calma O nosso amigo Ash, que o link do canal dele vai estar aqui na descrição também Fez um desafio aí pra quem conseguisse fechar um grande desafio com 1.9 Iria aí aparecer no canal dele, ia falar sobre isso Ia ser um feito, ia ganhar, é claro, uma premiação Bom, ele fechou Então é o seguinte, a ideia é tentar jogar hoje com esse deck Eu não sei o que vai dar, mas vamos ver aqui o que vai rolar, mano Já estou aqui no Clash Royale Já entramos aqui, pegamos o Sleven do EC posse Bom, só deixando bem claro pra vocês que eu não sou pró Estou longe disso e não quero ser Mas eu vou tentar jogar pra ver o que vai dar Se é possível ganhar ou não A ideia é rodar o mineiro sempre Mas ficar, tentar defender, defender o máximo possível Ai, eu vou tomar dano Tentar defender o máximo possível aqui, ó Trompa ali do outro lado agora Pra poder finalizar Ai, eu vou tomar dano lá, não, não Ai, não consegui Tá, a ideia é tentar rodar o mineiro Pra poder dar dano E sempre que possível com um morcego por trás Ou com goblizinhos Pelo menos essa é a ideia do que eu vejo ali Do deck, ó Agora acho que vai dar bastante, hein Nossa, se ele não joga flechas É que ele tem flechas Se ele não tivesse, ele ia tomar muito dano, mano Vamos lá, vamos defender isso daqui, ó Acho que no meio, é Eu não consigo defender minha torre lá, tá ótimo Tá bom, por enquanto tá tudo ok Vamos tentar rodar novamente ali o mineiro lá em cima Tem que só tentar ficar ligado Pra ficar mudando o lado aí Pra não tomar Ó, agora nossos Zapzinha ali pra ficar travado Nossa, olha o dano que a gente deu lá em cima, cara 970 Vamos tentar travar aqui, ó Pra poder tomar menos dano possível Beleza, agora aqui O complicado tem que ser muito rápido, mano É muito rápido E às vezes pode dar errado também, então Nunca vai ser Ó, esse aqui é o tomador Nunca vai ser uma receita fácil aí, ó Tem que fazer isso que você ganha, não é Mas, ó Estamos dando dano aos poucos Ai, agora vai ter dano aí Golem de gelo Vai morrer, vou precisar de mais coisa aqui Vamos colocar aqui nossos goblinzinhos Ai, vai tomar dano Não, 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 não Esqueletinho Bom, a ideia é o seguinte Eu quero ver aqui se é possível E eu quero que vocês comentem Nossa, Mega Cavaleiro Vamos de mineiro lá do outro lado E vamos tentar segurar tudo aqui, ó Eu quero que vocês comentem aí embaixo Deixa nos comentários Se você quer que eu traga o En Pra explicar como ele fez isso aqui, cara E mostrar pra vocês os jogos dele Ó, consegui puxar aqui o Mega Cavaleiro Agora vai ser complicado Que pode ser que ele venha com tudo, mano Ai, flechinhas ali Vou atacar aqui os esqueletinhos Vai chamar atenção Goblinzinhos ali Na sequência Eu vou pôr também Ali em cima do Mago Ai, deu ruim Golem de gelo Beleza, tomando muito pouco dano Vamos rodar de novo Nosso menino lá em cima Pra ver o que vai dar Cara, ele tá dando muito dano Ai, parece que é complicado Mas vamos lá Vamos de tronco Porque ele tá tronco em tudo E vamos ter que travar Ai, nossa, dano demais Cara, pelo que eu percebi Eu joguei algumas vezes antes aqui também A gente tem que ficar Nossa, tem muito dano aqui, mano Meu Deus Vamos lá Vou empilhar Tronco, troco, troco Beleza, golem de gelo Tá, já estamos rodando demais, cara Aquela torre vai cair Vamos dar um zap lá em cima Pra fechar 50 naquela torre Vamos lá Eu já falo pra vocês Qual é a ideia Eu não consegui falar ainda Espírito de gelo Se a gente segurar 5 segundos A gente ganha, cara Vamos lá Vamos lá Nossa 2 segundos Vamos ganhar Já era, meu amigo Meu Deus, mano Cara, a gente conseguiu segurar E olha É a segunda vez que eu já pego O Mega Cavaleiro No grande desafio Com esse deck, cara É uma loucura Tem que sair muito rápido Mas é uma coisa É o seguinte Cara, a gente ganhou uma partida, mano Eu joguei agora Pô, ganhei duas E perdi depois do desafio Ganhamos uma agora Vamos ver o que vai dar Porque eu não sei se é É o que ele faz Mas tô tentando Mas o que eu quero comentar pra vocês É o seguinte Comenta aí embaixo Deixa aí nos comentários aí Se você quer que eu traga o Wayne Pra poder jogar comigo Ou falar como ele fez Se não jogar Ou me ensinar como ele fez Então eu vou lá na casa da Penn Gravo com ele E trago pra vocês aqui no canal Então comenta aí embaixo, cara E é claro Se você for lá pro canal do Ash Comenta lá que você veio Pelo canal do Bruno Que eu vou falar pra ele Que a galera vai lá geral Beleza? Então não esquece Se for lá Comenta a hashtag Vim pelo Bruno Bom, vamos lá É, ele não vai saber Ele é português Mas ele vai saber Que tem alguma coisa comigo, mano Beleza? Então vamos lá Vamos dar uma zapada aqui Vamos tentar fazer de novo A mesma estratégia Vamos ver se eu consigo Ganhar mais duas partidas Que foi o meu recorde Agora há pouco Bem... Ai, tá de corredor, mano Ai, agora tem que ser ligeiro Porque ele tem o golem de gelo, né Travamos tudo Nosso doblenzinho vai dar dano lá Ele bateu uma vez Beleza Só uma vez, cara O meu medo É pegar deck de golem Deck de lava round Aí vai... Aí complica demais, cara Mas por enquanto Veio um de mega cavalheiro Que eu já tinha pego bastante E um de corredor Que é agora, né Vamos ver se a gente consegue Rodar aí Por enquanto Estamos na vantagem, mano Por enquanto Estamos na vantagem Mas não quero dizer nada Até porque um corredor dele Batendo três vezes Já era, né Bom, vamos lá Vamos concentrar aqui Se eu falar menos aí Você já sabe que é porque O negócio tá feio Vamos lá Coloquei o meu dedo lá em cima Ah, tem que cravar em cima Nossa, segurando Vamos tomar dano, é claro Mas tá tranquilo A ideia é tomar o mínimo de dano possível Pra sempre ficar com mais dano Na torre do adversário Do que na nossa Agora pode complicar Ele tá vindo com um ponto muito forte Deu zap Nossa, meu Deus Segura, segura, segura Boa, boa Perfeito É, perfeito Não, porque ele conseguiu Bater mais uma vez Mas tá valendo Vamos defender aqui Se a gente conseguir Colocar o mineiro na frente Ser lindo Ai, não veio o mineiro Não veio o elixir O que acontece No elixir vezes dois A gente vai ter muito elixir Pra poder gastar Ai, não tô com o tronco Zap, zap, zap A gente vai ter muito elixir Pra poder utilizar as cartas E é muito rápido Nosso segura Então A gente consegue dar muito trabalho Pra ele Colocando carta pra caramba Mas Até lá A gente não pode perder uma torre Essa é a ideia Tá ligado, essa ideia Você não pode perder uma torre Antes de um minuto Se não Aí complica Você segurar depois É treta Você consegue no máximo Dar uma pressão Mas derrubar Fica difícil Vamos ver se a gente consegue Aqui, ó No tronco ali Boa Acabamos com ele Mas Esqueletinho vai bater uma vez Bateu duas Ai, não Bateu só uma Boa Bateu só uma vez Vamos colocar o mineiro na frente Cara, tem que ser muito rápido Zap, 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 zap O que você precisa? Essa é a diferença Do pro player Pro pro Bruno Clash Meu Nossa Agora tem um predictor Lindo, lindo, lindo O tronco ali Pegou tudo que ele colocou ali Gangue de Goblin Goblin Que uma doideira Ai, agora Esse aqui também Ele debateu muito Ai, vai levar essa torre Vai levar essa torre Vai levar, vai levar Tá, não levou A gente vai dar dano lá também Dá zapada pra dar mais um dano Zinho lá 800 na torre dele 200 na minha Tá feia a situação 13 segundos Acho que vai ganhar Se ele botar corredor agora Acaba, né? Vamos lá Botei o mineiro lá na frente Ai, o mineiro focou no cavaleiro Meu Deus Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Pronto Tá, acho que agora já era Morte súbita Não vai dar Não vai dar Ah, ele botou o relâmpago Nem precisou até com o corredor Relâmpagozinho Vamos dar aqui um chorinho pra ele Porque a gente não teve chance Bom jogo Mandou bem o Dark Rider aí 75 A nossa torre A torre do adversário Ele ficou com pouco Mas não deu Não deu nessa aqui, não Uma vitória Uma derrota Vamos mais uma partida E vamos ver o que vai dar, cara Vamos lá A ideia é tentar pegar Será que a gente consegue duas vitórias, mano? Vamos tentar, né? Vamos tentar, pelo menos Igualar o que a gente fez agora há pouco Mais um deck de corredor Mais um deck de corredor Ai, deu zap Eles estão tudo com zap, né? É óbvio Aí, aí destrói tudo Olha o que ele bateu com esse corredor, mano 1600 na minha torre Vamos colocar o mineiro lá na frente Vamos ver se ele vai bater Se bater, ajuda demais Vou botar um zapzinho ali Nossa, zap, boa Boa, perfeito Ah, não matou a mosqueteira Se matasse a mosqueteira A gente ia dar muito dano naquela torre A gente conseguiu empatar o jogo Vamos ver se ele vai colocar alguma coisa Não colocou Deixa aí do jeito que tá Tranquilão E vamos lá Vamos tentar montar de novo os combos aqui Vamos ver se vai acontecer um dano lá naquela torre Vou botar os esqueletinhos aqui avançados Mineirinho, agora é a hora Sempre que aparecer mineiro Tem que colocar o mineiro lá Para poder bater, né? Ai, a Valkyria voltou, mano Boa, boa, boa Nossa, cujo... Ai, flecha A gente bateu com o dano do mineiro, né? Ele tinha flecha Se ele não tem flechas ali na mão, meu amigo Aí ia ser uma regacinha Vamos ver ali Ai, tronco, tronco, tronco Ai, a gente... Corredor Vamos lá Espírito de gelo Tomou Boa Bateu, seguramos Seguramos, vem com o mineiro lá na frente Vamos bater naquela torre Será que os esqueletinhos vão chegar? Ah, a Valkyria Valkyria dos dois lados, mano Meu Deus, não deu Tá, tá difícil Aqui tá difícil, hein? Ah, é... Mata a Valkyria, mata a Valkyria Espírito de gelo Tá, matamos Beleza Estamos um pouquinho na vantagem em uma das torres Mas ele deu dano nas nossas duas torres Isso, porque a Valkyria sobrou do outro lado, né? Bom Ah, de novo o corredor, mano De novo o corredor É um desespero quando vem o corredor, cara Que você não tem uma coisa que mate ele E que não vá morrer pra um zap Ou pra uma flecha, tá ligado? É muito complicado Você sempre tem uma coisa Olha Ai, o mineiro O mineiro ali Ele colocou o Goblin bem na hora Que eu coloquei o mineiro Deu ruim, né? O mineiro focou no Goblin Se não for classe A gente ia tirar Ia chegar a 700 ali E empatar de novo Um minuto final A gente não perdeu a torre Tá 700 pra ele A 700 pra gente Vamos tentar fazer a vitória rolar E vamos ver se vai rolar, hein? É o APC do Coporum Coporum E a Camana Meu Deus do céu Ah, já gastou o zap ali, mano Bom Ah, mas ele tem flechas, né? Vamos botar o menino ali na frente Ele colocou ali Trocou, trocou Não vai dar mais dano E empatamos a partida 700, 700 Saindo isso de novo O problema é o corredor Quando ele vem de corredor Agora como vai virar? Agora vai virar o corredor Ele pulou A Valkyria Vamos dar troco aqui Ah, ele já botou flechas ali A Valkyria vai dar trabalho Vamos acabar com o corredor Boa Ah, derrubou Vamos forçar Agora vamos forçar Tem 15 segundos pra forçar Vamos tentar Fazer alguma coisa, cara Nossa, 250 180 194, na verdade 194 Vamos tentar ver se a gente consegue 4 segundos Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mineiro, mineiro Troco, troco, troco Ah Não deu 194 Naquela torre Da esquerda E aí ele levou a torre Claro, ele conseguiu 2-1 Quer dizer 1 barra 2 Eu ganhei 1 e perdi 2 Vamos ver se a gente consegue Vamos tentar mais uma A última partida agora Pra fechar o desafio Pelo menos Se a gente perder A gente vai fechar mesmo Então Vamos tentar ganhar Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se a gente consegue Ganhar uma segunda Ou se a gente perde Já fecha o desafio 1 barra 3 Dessa vez E aí não foi tão Tão bom Quanto a última Que eu ganhei duas Eu fiz 2 barra 3 Agora tá 1 barra 2 Vamos lá Vamos diminuir ele lá na frente Eu fico imaginando A cara do mano Que tá vendo esse deck É, beleza Que tá vendo esse deck De 1.9 Contra ele Tá ligado O cara vai falar Mas esse cara é louco Vamos lá com um deck desse Imagina um Enk Ganhava dos caras Que isso Absurdo Absurdo E lembrando Se você quer que eu Que eu traga um Enk Eu faço um vídeo com o Enk Sobre esse deck Sobre esse Fechar Zap, zap, zap Oh, sobrou um Sobrou um Goblinzinho Sobrou um Goblinzinho Olha o dano que a gente tá dando Na torre dele 1.800 Nossa, é muito dano Cara, sobrou um Goblin E ele fez esse estrago Opa, opa Glória de gelo aqui Não pode vacilar Imagina o Enk Começou a ganhar de todo mundo Com esse deck Fechou 12-0 Ele fechou invicto Cara Vocês viram a imagem aí Cara, ele fechou invicto Absurdo Não dá pra entender Quando eu vi Eu falei Ah não, não é possível Vou botar aqui o Zap Na hora de sair ali Agora Beleza Temos dano 330 A nossa torre É, não tem jeito Não adianta nada eu fazer Mas nada Porque ele já vai levar A nossa torre Não tem jeito Derrubamos a torre dele Mas ele derrubou a nossa Então tá 1x1 Ó, pela primeira vez aí Eu tô com 1x1 Porque as vitórias que eu fiz Foi tudo de 1x0 E agora tá 1x1 Se eu tiver que ganhar Vai ser 1x1 Mas mano Pelo que eu vi É muito difícil Você ganhar uma partida Mesmo tendo resistível Esses dois agora Quando você já perdeu uma torre Vamos fazer pressão lá do outro lado E vamos pro pai dar Eu coloquei o menino lá em cima Golem de gelo Porque ele... Nossa Eu tô colocando tudo ali Mas tá funcionando Tá chegando Golem de gelo Nossa Olha o Goblin O Goblin O Goblin Zap ali em cima de tudo Meu Deus Vamos dando dano Mil naquela torre 960 Eu tô com 60 Tava tempo de defender Cara Essa é a pior parte Defesa é a pior parte desse deck Tem que puxar O ideal era meu gole de gelo lá na frente Mas ela vai colocar o Mago lá Tá Tem que puxar Volta Beleza Estourou Boa Boa Vamos botar o tronco lá na frente Vai dar dano naquela torre também Vai tomar dano Do Espírito de Fogo ali Do... Da... Da fornalha Ah, e agora vai ser difícil Zap ali em cima Nossa Olha ali o Mago batendo Corredor Nossa O outro lá tá dando pelo Mas tá bom Tá tranquilo Vamos pegar assim Por aqui Fazer um combo Com o corredor Com o corredor Com o mineiro Ali naquela torre Do lado Direito Tronco pra cima Corredor batendo Tá batendo a torre Vamos dar um zap aqui 350 Nossa Tem que se vir aqui do lado 290 Meu mineiro já morreu Meu mineiro já morreu Agora tem Mago ali Vamos puxar ele com o gole de gelo Mais um mineiro lá na frente Vou precisar do tronco Vou precisar do tronco Tronco em cima de tudo Zap Um zapzinho Nossa Vai dar certo Nossa Levamos Levamos a partida Vamos Levei mais uma Decão Meu Deus 2 a 1 Cara 2 a 1 Eu não tinha pego nenhum 2 a 1 Até agora Caraca mano Que doideira Cara É muito louco Convido vocês aí a jogarem Dessa forma Vamos mandar aqui um beijinho pra ele Porque o cat ali não teve jeito Não teve chance pro cat Vamos mandar Ó Ó 2 a 2 mano 2 barra 2 Mas se eu fizer outra partida aqui O vídeo vai ficar gigantesco mano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos parar por aqui E é o seguinte mano Comenta aí embaixo Se você gostou desse deck E se você quer que eu traga o Wayne Pra poder explicar como ele jogou Como foi que ele fez isso daqui Aqui com vocês Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixe o seu like Manos É claro Vai agora lá pra StreetCraft Porque estamos ao vivo Lá na StreetCraft Jogando torneio Que vocês vão participar É claro Tem premiações Tem cartas Que vocês vão ganhar também no desafio Tem muita coisa Então não vacila Vai pra lá a partir de agora Tamo junto Nos esperando lá Um abraço E foi